Não tem games de volta, galera, mais um vídeo do Rumo ao Estrelato aí pra vocês E dessa vez vai ser um vídeo um pouquinho diferente, gurizada Porque é nova temporada do nosso Rumo ao Estrelato aqui no PES 2019 E sendo nova temporada, também vai ter uma novidade neste vídeo, galera Pra quem me segue no Facebook lá, sabe que eu lancei o desafio Pra que se batesse 800 likes no post, eu iria platinar o cabelo Então, mano, bateu, vocês conseguiram fazer essa proeza E como nós temos o nosso personagem aqui no Rumo ao Estrelato Eu vou estar trocando também a cor do cabelo do nosso personagem Mas também lembrando que eu vou estar mostrando neste vídeo o procedimento todo Toda a função de eu estar descolorindo aí e platinando o meu cabelo Então depois de mostrar a parte aqui platinando na vida real A gente vai fazer o procedimento também aqui no nosso Rumo ao Estrelato Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 É um vídeo. Ah, eu vi abelês. É um vídeo. Ah, eu vi abelês. Caralho, o que que foi aceitar faz o toque? Ah, agora deu. Puta que pariu. Nossa senhora. Que susto é muito chato. Ah, eu vi abelês. Então, galera, o resultado foi esse. Agradeço muito a todos que participaram lá no Facebook, deram like e quiseram que isso virasse realidade. Então, manos, vamos agora para o Rumo ao Estrelato, que a gente vai personalizar lá no jogo também o nosso jogador. E lembrando, galera, que todo esse trabalho que fez esse cabelo, que, cara, sério, ficou fantástico, o trabalho espetacular, foi do Salão Canabarro Beauty. Então, vai estar o link na descrição aqui da página, Instagram, o contato dela para quem quiser aí ver valores e fazer algum procedimento lá. Ela faz de tudo, né, manos? E também, para quem viu, né, o vídeo ali anteriormente, cara, a produção magnífica, né, velho? Edição, cortes e cenas, luzes, tudo isso com a Proteu Filmes. Também parceiro aqui do canal, vai estar o link deles, do canal do YouTube, o Instagram deles, o contato todo para vocês entrarem em contato, caso vocês precisam fazer algum vídeo promocional, algum clipe, algo do tipo. Então, vai estar o link do vídeo, do vídeo não, do canal, vai estar o link do Instagram e os contatos dos dois. De tanto do Salão, que fez o procedimento do descoloramento e do platinado, e também aí o contato da Proteu Filmes, a equipe fantástica aí que fez um trabalho espetacular. Então, manos, vamos agora editar o nosso jogador no rumo ao Estrelato. Então, gurizada, aí está o nosso cabelinho antigo, então vamos personalizar, é nova temporada, temporada nova, cabelo novo, galera. Então, vamos aqui, vamos na aparência, cabelo, e vamos trocar essa cor aqui, vamos ver o que vai ficar mais parecido. Ih, rapaz, dá para escolher a cor aqui, beleza. Cara, eu acho que está assim, acho que é isso, né? Acho que seria esse cabelo aqui, mano, essa cor, deixa eu ver. Assim ou assim? Ih, rapaz, e agora, qual tonalidade? Esse aqui, gurizada, esse aqui é o cabelo, vou botar... Ah, eu, cara, eu estou com... sei lá, mano. Deixa esse aqui, ô desgrama. Esse aqui, esse é o cabelo do Marlão agora, velho. Não está mais raspado, né? Não está mais raspado por enquanto, mas também não está tão... Tipo, qual tipo de raspado eu vou deixar aqui? Não vai ser tanto assim. Aê, está maior, isso, beleza. Cara, eu acho que é isso aí. A franjinha ali, beleza. Estreita ou normal? Acho que é normal. Normal mesmo, retão. Ha, fechou todas. Ficou da hora, mano, ficou da hora. É, maluco, vamos que vamos. Agora ficou legal, mano. Agora ficou legal o cabelinho. Galera, vamos ajeitar a barba também, que agora eu estou com uma barbinha maior. E lembrando que na hora da gameplay ali não vai aparecer minha barba, porque eu tinha jogado sem ter colocado a barba. Então, vou só fazer aqui para deixar para o próximo vídeo, beleza? Então, vamos colocar a barba aqui. Eu acho que é essa barba mesmo, mano. Se tem que aumentar aqui. Seria isso, eu acho? Não sei se tem outro tipo de barba. Seria mais ou menos assim. Deixa eu ver. Eu tenho muita, né? É isso aqui, mano. É isso aqui que eu acho que eu tenho. Seria isso aqui mesmo. É isso aí, gurizada. É isso aí. Barbinha. Da hora. É isso aqui mesmo. Então, é isso aí. Bora para a partida agora, galera. Então, galera. Está aí o nosso jogador. Vou até botar o pior pé aqui. Mas até com as duas. Vou jogar com as duas pernas, né? Mano, estamos aí. Agora vamos para a partida, né, velho? Vamos agora. Estrear, começar a nossa temporada aqui. Nova temporada. Novo cabelo. E vamos que vamos. Acho que tem o torneio de pré-temporada, né? A gente já começa. Agora sim. Último dia da temporada. Beleza. Obrigado pelo esforço. A janela vai voltar a abrir. Beleza. Vamos. Cara, a gente vai continuar no Santos. Eu já decidi isso. Vocês decidiram isso também. Então, a gente vai sim. Olha aí. O time do mês de dezembro. Marlão está lá. A gente vai sim continuar no Santos, mano. Overall 77. Bem de buenas. 33 gols. 49 jogos disputados. Estamos bem, cara. 7 assistências. Estamos bem. Temporada 2019 está em andamento. Dia de janelas de referências. Não quero. A gente vai continuar no Santos. A gente vai ganhar todos os títulos pelo Santos este ano. Esta temporada. Vamos lá. Vamos avançar esse tempo aí. Nem se o Barcelona me quiser, cara. Não vamos sair do time. Não vamos. Vamos que vamos. Anúncio prêmio melhor jogador do mundo. Do mundo. Cristiano Ronaldo. Melhor jogador do mundo. Capaz que não, né, velho? Lista anunciada. Melhor técnico também. Títulos individuais. Não precisamos ver, não. Copa do Brasil. Vamos lá, então. Copa do Brasil. Já começamos ali. Contra o Cruzeiro. Então, cara. Vamos lá. Vamos começar a Copa do Brasil, então. Não vai ter jogo de pré-temporada, não. Já começa na Copa do Brasil. É, amigos. É, amigos. Eu não sei se... Eu acho que o cabelo ficou um pouco escuro, mano. Nesse ângulo. Acho que tem que botar um pouquinho mais... E conforme o cabelo for mudando, eu vou mudar aqui também, gurizada. O cabelo tem que ser esse aqui mesmo. Era esse aqui que eu tinha botado, né? Tá esse aqui. Agora melhorou. Vamos pro jogo, então. Grêmio. Grêmio não, né? Santos e Cruzeiro. Pela Copa do Brasil. Bora pra partida aí. Já estamos ali, velho. Com o cabelinho novo. Ai, que beleza. Estamos muito... Olha aí, muito estileira, velho. Que isso? Que isso? Olha aí. Vai, Marlão, agora. Vai lá, a camisa 7. Vamos que vamos. Pode voltar, meu amigo. Pode voltar pro Marlão. Tá usado. O tradicional estádio da Vila Belmiro. A casa do Santos Futebol Clube desde 1916. Quanta história tem esse estádio. Olha lá, vai, Marlão. E pra quem ainda não percebeu, a ação já começou. Fred. Marlão já lança lá, não seja fominha. Marlão chegando. Ah, não deu tempo de passar. Pode tocar por cima. Voltou. Pateu. Defendeu o Fábio. Olha o Cruzeiro chegando. Vai tirar daí, não. Gol. Do Cruzeiro. Não era pra ter tomado esse gol, não, galera. Que isso? Rateada da zaga. Nossa. Passou por todo. Meu Deus. Ele é um problema pra qualquer defesa. Meu Deus. Os zagueiros não estavam de acordo. Vamos lá. Gol não, velho. Pode voltar, cara. Vai bater. Gol. E um golaço. Que isso, Marlão. No ângulo, papai. Que isso, mano. Olha que lance. Quebrei o zagueiro ali. Me enfiei no meio da zaga. Peguei, dominei. Um. Do ângulo. Tá lá o jogo. Um a um, galera. E passamos o jogo. Não vamos perder, não. Não vamos perder esse jogo. Aí, aí, aí. Tamo aqui, tamo aqui. Bolão. Tá lá. O fiboneiro defendeu. Não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar, galera. Que isso, mano. Que lançamento, velho. Olha lá. Eu entrei chutando de canhota, mas não entrou, velho. Pega essa bola, galera. Mano, é sempre esses gols cagados, velho. É sempre esses gols cagados. Porra, toca pra dentro da área. Gol, mano. Sempre essa história, velho. Mano, sempre. A zaga fica aqui numa burra, mano. É sempre gol. Nunca erra, velho. Nunca erra. Vamos tomar outro, né? Pelas barbas do profeta. Olha, olha, olha. Olha a jogadinha deles. Sempre o mesmo. E termina o jogo. Primeiro jogo da temporada. Fizemos um gol. Mas o time não colaborou, né? O time não colaborou. Morou? O time não queria jogar, mano. A zaguinha ali, velho. Ridícula. A zaga foi ridícula. Perdemos a primeira, mas... Tem o segundo jogo. O jogo de volta. Vai dar bom, grudada. Vai dar bom. E olha, já aumentamos nosso overall. Já começamos com overall em 78, cara. Já aumentamos a primeira partida. E o negócio tá ficando, ó... Bom demais, mano. Próxima é... Negociações. Depois já é a partida de volta. Cruzeiro e Santos. E, gurizada, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Pra quem veio só ver aí a pintura do cabelo. E quiser continuar acompanhando, mano. Seja muito bem-vindo. E vamos que vamos, galera. Próximo vídeo eu faço a partida de volta da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. E tenho certeza que a gente vai ganhar, mano. Esse ano a gente vai avassalar. Avassalar. Existe essa palavra? Existe. Vai existir agora. A gente vai avalaçar. Avassalar. Não, isso é avassalar. Sei lá. A gente vai ser avassalador. Então, mano. Próxima partida vamos ganhar. E a gente vai ganhar tudo esse ano. Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores. E, se possível, Mundial. Se tiver, que eu acho que tem, né? Mas, gurizada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do meu cabelo. Porque eu gostei. Ficou muito, muito da hora, mano. Eu gostei demais. E achei que ia ficar um negócio ridículo. Não, gostei, cara. Gostei mesmo. E pra não perder o costume, né? Já deixa o like. Se inscreve no canal. E também acompanha lá o trabalho da Canabarro Beauty. E também do Proteofilmes. Links vão estar na descrição. Sigam lá. Entrem em contato. Pra quem é aqui do Rio Grande do Sul. Cachoeirinha. Grava Thaí, Porto Alegre. Região Metropolitana aqui. E vocês podem entrar em contato com eles. Beleza? Então é isso aí, galera. Forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Falou. Fui. Tchau, tchau. 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 Obrigado.